Assista agora. Wanda, Wanda, você pode me ouvir? É, eu não estou entendendo o que está acontecendo. A Marvel Studios apresenta sua primeira série no Disney Plus. Acho que tem algo errado aqui, Wanda. Os vizinhos, é o jeito que eles nos olham. Está aqui para nos ajudar? Esse é o nosso lar. E está desmoronando. Vamos lutar por ele. WandaVision da Marvel Studios. Você não tem jeito. Assista agora, só no Disney Plus.